Olá, amigos de Bom Jesus, Tabapuana. Hoje eu tenho mais uma excelente notícia para dar a todos vocês. Foi pago, esta semana, a emenda de bancada de 10 milhões de reais para ajudar na construção do prédio anéxico que está sendo feito ao lado do Hospital São Vicente de Paulo. Esse hospital tem sido uma referência para toda a região. E eu quero aqui agradecer muito, como sou recebido, e os pedidos e o apoio que eu tenho, da Jussara, que é do Conselho Deliberativo do Hospital, de todos os conselheiros, me recebem com muita satisfação quando eu vou, do Victor Pavan, que é o administrador, é um dos administradores mais sérios que eu conheço no estado, na área da saúde, que tem feito essa gestão séria, que esse hospital tem mudado de um tempo para cá para melhor, porque o Victor é um administrador que faz as coisas com transparência. Quero agradecer em nome desses dois, todos, o corpo administrativo, os diretores, bem como todos os médicos que me recebem com muito carinho, enfermeiros, maqueiros, as senhoras da cozinha, o pessoal que faz a lavanderia, o pessoal da limpeza, todos vocês do hospital me recebem com muito carinho. Eu tenho um carinho muito grande por Bom Jesus, que me fez o segundo deputado federal mais votado. Então aqui, minha gratidão, e o que nós estamos fazendo, essa emenda de 10 milhões não é toda minha, era uma parte minha, 3 milhões meus, e nós conseguimos com outros deputados mais. Eu já tinha mandado mais 1 milhão 250 para o hospital, assim, totalizando 4 milhões 250, somente emenda nossa para essa construção. Isso nos faz o deputado que mais tem ajudado o hospital e a cidade de Bom Jesus. Isso me enche de muito orgulho, porque vocês também me deram a votação expressiva. Quero aqui sempre agradecer, além do hospital desse importante apoio que são vocês e o que nós estamos fazendo, dizer que falta ainda 13 milhões para finalizar essa construção, que já tem o meu compromisso, senador Portinho, senador Romário e senador Flávio Bolsonaro, eu estarei conversando com esses dois, para que esses 13 milhões a gente coloque este ano para construir e pagar totalmente a construção desses 6 andares. É um prédio de 6 andares, com ele em ponto. O Victor Pavão fez um projeto fantástico, que vai evitar que façam hemodiários fora de Bom Jesus, vocês terão hemodiários aí, e outros atendimentos importantes na área da saúde. Meus parabéns à direção do hospital São Vicente de Paulo, e sempre dizendo que a gente conta aí com o apoio do prefeito, que está na cadeira, o prefeito Paulo Sérgio, que tem repassado os recursos corretamente ao hospital, e eu nunca vou deixar de reconhecer que só estou nessa cidade e tenho esse sempre apoio por causa das portas que me foram abertas atrás. O pastor Fábio é meu irmão, um pastor de referência aí na cidade, sempre me ajudando muito. O Victor Reis, que está comigo desde a minha primeira campanha, e agora temos aí o Savinho, que tem nos ajudado muito na construção de políticas. Inclusive, este hospital só vai funcionar também porque o Victor, o Savinho nos aproximou de Jair Bittencourt, que vai colocar aí, junto ao governo do Estado, mais 12 milhões somente em equipamentos. Minha gratidão ao Jair Bittencourt. E política séria se faz assim, ente municipal, ente estadual, ente federal, todos se unindo, e com um administrador sério, como é o caso do Victor Pavan. Que é um administrador sério, e é por isso que o seu hospital tem ido para frente, junto com todo o corpo diretivo. Jussara, muito obrigado a você, em seu nome e do Victor. Fica aqui meu abraço a todos desse hospital maravilhoso.